20 de janeiro de 2009 Um novo presidente e uma nova era começa nos Estados Unidos Barack Hussein Obama assume o cargo mais poderoso do mundo E a 4 graus abaixo de zero, centenas de milhares de pessoas se reúnem para testemunhar a história em Washington Obama assume a presidência com 5 prioridades e uma dura realidade pela frente Ele diz que os desafios das guerras e da crise econômica serão vencidos Que o terror será derrotado E os países ricos não podem mais ficar indiferentes ao sofrimento fora de suas fronteiras E promete ajuda contra a fome nos países pobres Esta edição histórica do Jornal Nacional começa com a posse do 44º presidente dos Estados Unidos da América Barack Hussein Obama, de 47 anos, traz no nome as origens americana, muçulmana e queniana E a partir de hoje será o primeiro negro a governar a maior potência do planeta A terça-feira histórica começou bem cedo para Barack Obama Enquanto milhões de pessoas se reuniam nas ruas Obama e a primeira dama, Michelle, foram rezar na igreja de St. John's Conhecida como a Igreja dos Presidentes Depois seguiram para a Casa Branca Obama e Michelle foram recebidos por Laura e George Bush Que se despediam da residência oficial Michelle deu um diário de presente a Laura E entraram para o café da manhã Uma hora depois saíram numa limusine blindada Considerada a mais segura de todos os tempos E foram para o Capitólio, o Congresso dos Estados Unidos Para a cerimônia de transmissão do poder Obama apareceu na esplanada do Capitólio E foi saudado pela multidão espalhada por todos os cantos de Washington Primeiro o vice-presidente Joe Biden prestou o juramento Seguido por Barack Obama Que utilizou a mesma bíblia usada por Abraham Lincoln em 1861 Obrigado, Sr. Presidente Obama foi ovacionado mais uma vez Ele já era oficialmente o 44º presidente americano A partir de agora, os Estados Unidos tem o que nunca tiveram Um presidente que não é um branco, não é da elite Isso é mais do que a conquista pessoal de Barack Obama É a prova de como este país mudou Chamado de o renascer da liberdade O discurso de posse durou 20 minutos O novo presidente disse que os Estados Unidos Estão numa grave crise econômica E em meio a guerras E afirmou que a hora é de preparar o país para uma nova era Nossos desafios são reais Não serão vencidos facilmente nem rapidamente Mas saiba, América, eles serão alcançados Disse Obama Precisamos levantar, sacudir a poeira E reconstruir o país Obama prometeu consertar a economia Construir estradas e pontes Investir em tecnologia, na saúde E em novos meios de energia Melhorar a qualidade do ensino e das escolas Tudo isso nós temos que fazer E tudo isso nós faremos Garantiu Obama Prometeu também entregar o Iraque ao povo iraquiano E levar a paz ao Afeganistão Com nossos velhos amigos e ex-inimigos Vamos trabalhar incansavelmente para combater a ameaça nuclear Nosso espírito é forte e não vai ser destruído Vocês não vão sobreviver Nós venceremos Disse Obama Num recado a países e grupos Que fomentam o terrorismo pelo mundo E nós vamos vos derrotar E nós vamos vos derrotar Tchau, tchau. 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 Tchau.